Toda vez que eu viajava Toque o berrãs de seu bolso Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava E a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda E ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vá me acompanhando Pra aquele sertão afora Meu berrãs ia tocando No caminho desta vida Muito espinho eu encontrei Mas tem um calor mais fundo Do que isso que eu passei Na minha viajante volta Qualquer coisa eu se esvei Vendo a porteira fechada O menino no avistei Apiei do meu cavalo No branchinho beira-chão E uma mulher chorando Quis saber qual a razão Boiadeiro vem lutar De beijacruz do estradão Quem matou meu filhinho Foi um boi sem coração Lá pras bandas de ouro fino Levando o gado selvagem Quando passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu randido tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando vivo a viagem A cruzinha do estradão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não esqueço jamais Nem que o meu cavo estoura E que eu precise ir atrás Deste pedaço de chão Derrante eu não toco mais O seu randido é um juramento 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 Obrigado.